Começando mais um arraial Começando mais um forró vir Mais um sábado que chega Mais um forró chega também Puxando o fôlego na escândida Peta nessa bomba e pássaro no triângulo Direto do bairro Clube de Branquinas e Poeiras Vamos até as sete da noite Quando chega viciados no forró Música Alô, Meirinha, boa tarde Música Vamos compartilhando e enchendo nosso protesto de arraial Alô, Branco do Foro Taquara e Vinho de Lota Alô, Saboroso dos Teclados Música O Clube de Breguia e Poeiras Pessoal do Fã Clube Socorro e Nazar Do Acreste Notícias Compreza Nordestina Veira de Santana Belezas do Nordeste Música Grupo dos Macedos Alô, Paulo Afonso Bahia Música Netinho dos Inocentes Alô, Blog do França Jataúba Alô, Blog do Iago Barbosa Música Alô, São Sebastião Gumbus Alô, Exu Blog do Joaquim Gozá Música Paulinho Chegou Música Vem que aguante Música Vá Clube Marilês Vá Clube Luiz Gonzaga Sirane Sirim Música Música Bora lá esse menino Vamos com a razão Alô, Zé Preto Dunga Música Alô, Edson Gomes Amor e Henrique Música Aqui em Luizinho Marmar Marcelo Zé 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 Zalinha Muito bem Bora Luizinho Alô, José Ivaninho Música Tá lá na malhada baixa Música Alô, Beto Silva Sargento Beto Música Música Alô, As Boa Aventura Música E Poeiras, Pá de Branquinha Chegue Música Tem que aguante Música 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 Se espintou Chegou Música Dona Tereza Olha a hora Dona Isabel Música Alô, Zuelite Música Música Senhora Mané Música 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 Puxando o fôlego na estambi, nas a poupa teta no triângulo, tá o pássaro no mundo Vem cá, boy! Música Alô, Jair Santos, alô, Eva Valério Alô, Jair Nildo Souza, grande forrozeiro, Jair Nildo Souza, na capital perambucano Música Tá bonito, Sérgio Mané! Vamos compartilhar, deixando o Nordeste de Arraial Antônio José, lá na Chácara, gritando em Santa Cecília, na Paraíba Música Tem que aguentar Música Música Bota a rata no pé, que aqui é bom! Música 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 Chega a casa, tudo foi bom É isso aí, porque Dito Marcelino já está por aí também Daqui a pouco ele vai nos abumas É isso aí, vamos mandar um alôzinho também Pessoal lá em Camalaú Cidinho lá em Camalaú Escurinho da banda Limpeza Banda Origem Vamos embora gente de forró, né, meu amigo É isso aí, mandar um alô pessoal lá em Santa Cruz Tom Catanho, Dona Nema está escutando a gente Neneno daquilo Luzinho do Amazém Tarsis Rei Dudu está escutando a gente também por lá E vamos embora de forró, né, Paulo, os oito baixos É isso aí Eita, vamos lá Quem está na escuta também, esse é carro da Concertinha Lá de Barra, São Miguel, né Está escutando a gente, pessoal lá em Barra, São Miguel É carro da Concertinha Ficava bom na Concertinha, não é isso aí Alô Jailson Oliveira Edivaldo Batista É isso aí, quer mandar um alô pessoal de Barra, São Miguel também Que logo mais nós estamos por aí, né Tocando um forrózinho por aí afora Alô Valério do Sertão Está aí Alagoas É isso aí, pessoal do Mulungu Logo mais nós estamos por aí É, vamos embora, gente Marinho do Socorro também com a gente Amara Eita, Valtinho Diniz, segura Gesso dos oito baixos Vem também Paulo dos oito baixos Treino dos oito baixos Está a tropa toda aqui com a gente hoje Direto do Bairro Clube de Branquinha Nas Ipoeiras Acunha, poeta, forrozeiro Jair Jair Nildo Sousa É isso aí Eu quero mandar um alô pessoal lá do Pará, né É Zéinha É, Zéinha Nosso amigo Paulo Fiscal É Coco É filho de seu Zuzu, né Aquela turma O caba do Chapelão Que está escutando a gente lá É isso aí Essa turma toda por aí afora E o meu Tianguelo Que está lá também Escutando a gente, né Logo, logo Nós estamos aí, meu compadre Lá para o meio Nós estamos por aí afora, viu Bora E é mais ou menos Mais ou menos assim Ouvindo Não pertença o Paiota Não, né Não Bora Bora, Tata Segura Gesso pegou o triângulo agora Alô, Edvaldo Batista Aniversário de Paulinho Quinta-feira Parabéns, Paulinho Alô, Graciante Boa Ventura Alô, Vero Nildo Florencio Jaira Santos José da Nogaia Puxa o Folha e o Banan Bem, que é bom Esse é Jairz dos oito bachos no triângulo Falou, Luciano Queiroz Alô, Luciano Queiroz Adão Segura, mano! Segura, mano! Segura, mano! Segura, mano! Segura, mano! Segura, mano! Vai, Clube de Branquinha e Poeiras! Segura, mano! 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 Cláudio, Betânia e Dono Tom Alô, Gabriela Runda Amporrazão, Miratas e Poeiras Amanhã, coronel do Pipe, Zé Carlos do Acordeão Na feira da agricultura familiar, fazendo muito forró Lá nas ponteiras, São Domingos do Cariri Alô, Edina Aparecida 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 Alô, Luciene, alô, parceira Oi, bora família Bodim Alô, preta Tem que aguentar, fala João Batista É bonita Dona Isabel e não vai Oi, oi, oi Essa mão não está bem Olha que coisa boa Olha o capim da lagoa Olha que coisa boa Olha que coisa boa Olha o capim da lagoa O capim da lagoa É um roçado excelente Quem não vê da gente É um roçado sem gente O capim da lagoa É um roçado beleza Pra viver na presa É uma coisa selvagem Esse é o capim da lagoa de teta Olha que coisa boa Olha que coisa boa Olha que coisa boa Olha o capim da lagoa Olha que coisa boa Olha que coisa boa Olha que coisa boa O capim da lagoa O capim da lagoa É uma coisa grande Quem não vê da gente É o rastral do seu jeito, o capitão da cor É uma peça bem, é uma peça que tem a minha coisa É uma coisa legal Alô Marcelo Mamute Fala Zainaz É isso aí rapaziada Alô Paulo Costa, pessoal do Moreira Na madrugada entre agora, nada no mínimo aparece Segura Paulo Aqui tudo mudou, cada meu amor, assim eu pudesse Eu só ia pulando pela rua, gritando cada São João Pra quem tá pra fogueira, se pra mim a noite inteira vai chegando a solidão Pra quem tá pra fogueira, se pra mim a noite inteira vai chegando a solidão É noite de São João, quando a manhã está no dia É madrugada, não vai tanto que eu queria É noite de São João, quando a manhã está no dia É madrugada, não vai tanto que eu queria Da madrugada entre agora, nada no mínimo aparece Aqui tudo mudou, cada meu amor, assim eu pudesse Eu só ia pulando pela rua, gritando cada São João Pra quem tá pra fogueira, se pra mim a noite inteira vai chegando a solidão Pra quem tá pra fogueira, se pra mim a noite inteira vai chegando a solidão É noite de São João, quando a manhã está no dia Mata de conta, eu já tô te namorando, já tô te beijando Faço o que você quiser Mata de conta, eu já tô te namorando, já tô te beijando Faço o que você quiser Mas se quiser, é misturar Tu olha, tu olha, tu olha, minha águia A gente pode um gerê, pois eu morro Deixar no campo o sabor que nunca mais se acaba A gente pode um gerê, pois eu morro Deixar no campo o sabor que nunca mais se acaba A gente pode um gerê, pois eu morro A gente pode um gerê, pois eu morro Deixar no campo o sabor que nunca mais se acaba É isso aí rapaziada Peraí aí, tá fazendo presente aí Eu gostei da vida, o cheirinho do suor Fiz que os homens só desejam, que a doção leva o tampão Que a doção leva o tampão, vem a mãe e sai o dia Vem aquilo que eu queria, e o que tem de melhor Que a doção leva o tampão, vem a mãe e sai o dia Vem a mãe e sai o dia, e o que tem de melhor Que a doção leva o tampão, vem a mãe e sai o dia Vem a mãe e sai o dia Vem a mãe e sai o dia, e o que tem de melhor Peraí aí, tá fazendo presente aí Peraí aí, tá fazendo presente aí Daí eu saio, que a doção leva o tampão, vem a mãe e sai o dia Vem a mãe e sai o dia, e o que tem de melhor E o que tem de melhor Vem a mãe e sai o dia, vem a mãe e sai o dia Abraço pra tu, Zé Braspatuza e na Sousa Serviço é sério A culpa é de Dito Marcellino A culpa é de Dito Marcellino Fazer o que, né? Ei, Zé Preto chegou, Carlinho Valério também Alô, Jota na Pedra Preta Obrigado, Jota, pelo presente Obrigado, BMJ Eu não fui buscar, ele mandou Alô, Dona Lindalva Santos Nas Umburanas E aí, vai ter arraial ou não vai? Esperando a confirmação geral Pra o primeiro sábado de junho Nas Umburanas Na NOLV Ó Vamos prosseguindo Em nome de Madeireira, Pau Brasil Madeira, Zé Geral, Telha, Esporta, Cimento, Avenida, Bela Vista Ali em frente, a Grupo Universal O fone zap de Léo da Madeira É o 9 9-6-3-4-6-5-4-4 Léo da Madeira com a gente Vereador Caetano Motos É a cultura da gente Vereador Nego Zé da Coab Incentivando a cultura nordestina Zildo Marais, a Guerreira Zé Filho, tá com artigo hidrote SN Frutas Frutas, verduras, legumes em geral Ali na central de feiras E também na principal do Santo Agostinho Com Neta e Sandro Fone zap dos 2 É o 9-9-2-0-1-50-98 SN Frutas LM Construção Tudo para construir e reformar Matérias elétricas em geral Ferramentas Tem também A Avenida José Joventino da Silva Em frente ao açougue de pão de açúcar Próxima igreja Fone zap de Luciano Márcio É o 9-9-6-0-8-7-8-11 Alta elétrica Bela Vista Baterias Pneus para carros e motos A Avenida Bela Vista 187 Com volta das baterias Supermercado Dona Lica Açougue Frutas, verduras Brinquedos, alumínios Padaria Tem o caixa aqui Que é o correspondente bancário Da Caixa Econômica Federal Onde você paga as suas contas Essa é a Bolsa Família A Avenida João Pereira Abril Telefone 37 590-0001 João Januário Tecidos Malhas Moletons Ribanas Golas E desilistrados Rua Doutor Silvio Monteiro 44 Centro Telefone 37 3-1-10-43 Eita FC Piscinas Produtos em geral Acessórios Manutenção de Piscinas É com ele Ramildo Piscineiro Fone zap dele é o 9-9-7-4-9-6-8-6-8 Açougue Soruzeno Açougue Puta Quotinha Drotes Com Malavete Jani Carnes Com qualidade Pessoal Entregue Domicílio Malavé É o fone zap dele 9-9-7-4-3-6-9-10 Para entregar na sua casa Farmácia Novo Vida Didi Social de Nova 29 de dezembro Em frente Igreja do Cristóvão D.A. Tecidos Especialista Em brilho Em linha Profissional Moda E fio tinto Preço baixo Aqui Rua Doutor Silvio Monteiro 11 Telefone 37 3-1-28-62 No centro Luizinho Do Amazes Tiveceria E a general Rua Bom Jesus 142 Telefone 3-7-3-1-17-72 Tintas Quimilson Turo Paracigrafia Rua Bom Jesus 139 Filial Lá em Caruaru Hoje Zé de Lau Poço Fundo Tem Batista Do Acordeão Forró Sintonia É hoje Aqui tem treino Dos oito machos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde A todos Boa tarde Também Nossa amigo Hoje quem vai ajudar Dede lá É Gesso Dos oito machos Alô Paulo Fala dos oito machos Tá falando ali Do Pé da Conversa É Zé Preto Zé Preto Tá Pé da Preta Isso é aquilo Alô Zé Preto Já chegou Tom Catanha Também Tom Catanha Chegou Hoje tá todo mundo Por aqui afora Passo no bolso Tá ali É buçado Nosso amigo Tito Marcelino Tá aqui Do outro lado Não é isso aí Zabé Ô Zabé Zabé Neta Nasabumba Já está ali No triângulo Acunha Amanhã Na Feira Em Cacima Embaixo É Deca Vaneirão Não é isso aí Cida Comunistia Já está ali Conheço Namã Ali Amém. 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 Amorim! Amorim! Fala, Nancy Gomes! Fala, Regina TV! Vem! Fala, Maria! Alô, Negra Lages! Fala, Juscelino! Fabiano Carvalho, canto também pra gente! A CIDADE NO BRASIL PEDRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A bonita Ana Paula, a Lorena Ferreira Aí João do Acordeão, Massim, meu Jacim Vem embora A bonita Ana Paula, a Lorena Ferreira 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 A direita vai bater lá no reinado A bonita Ana Paula, a Lorena Ferreira A bonita Ana 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 Ferreira Amém. Alô, marinês! Alô, Neide! Alô, sargessa! Alô, marinês! 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 Alô Maria do I czasu! Valeu, Rio! Alô, Ezequias Amaro, deixe notícias Alô, já botam dos garapes Ezequias Amaro, viu? Viva o Radeiro Alô, viva Viva Ezequias Deixei notícias, já botam Retromitendo o programa Oi, 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 oi Viva o Radeiro Alô, Tite Alves, padaria Santa Ana no Moreira Obrigado, Tite Alves 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 Agora arrasta no pé, meninada Daqui a pouco tem João do Acordeão Do Razão, Cariri E a pouco também tem Portos oito baixos, gestos oito baixos É um pássaro, bala Zezinho da bucha Dona Helena Ferreira Alô Zé Ferreira Alô Zé Ferreira Alô Zé Ferreira Fala Miguel Alô Zé Ferreira Alô Cleide da Silva Nancy Gomes também Dona Helena Ferreira Alô Zé Ferreira Alô Zé Ferreira Estelar no bar Aqui no bar Clube de Branquinha Nasce Poeira Alô Mané Inácio Alô menininha É só ir no serrote apertado Alô Estotó Alô Cranco Alô 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 Milson É o Paulinho, aniversário é quinta-feira Parabéns Paulinho, vamos rachar no pé Parabéns Paulinho Parabéns Paulinho, vamos rachar no pé 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 Alô, Normandos da Nelson Duh Viva, Normandos Viva, Normandos Viva, Normandos Eita, o tocador quer beber Cadê, 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 cadê Isso Ainda Foi tu, viz Olha, cadê Tá onde, Dedé, já derrubaram tudo, foi? Ô, Trena Olha, Patu ali, ó Vamos embora que já é meio-dia Gesso dos oito baixo Tá chegando Eita É, rapaz Ô, Dedé, acorde ali Em nome de Madeireira, Pau Brasil Madeiras, em geral Telas, portas, cimento, abrindo, bala-vista Ali em frente Ali em frente A igreja universal Fone Zap de Léo da Madeira É o 9 9-6-3-4-6-5-4-4 É embaixo, Dedé Aí, sim Vereador Caetano Motos É a cultura da gente Vereador Negozé da Coab Você estiver na cultura nordestina Eita Alta Elétrica Capibari Bataria As peças originais Para a tropa Ata elétrica do seu carro Com Zé de Artúvis Na Avenida Mano Monteiro Dá pra achar o próximo Batalhão Telefone 3731317 João Januário Tecidos Malhas Moletons Ribanas Golas Líder 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 Rua Doutor Ciro Monteiro 44 Telefone 37311 1043 Supermercado Dona Lica Açougue Frutas Verduras Brinquedos Alumínios Padaria Tem o caixa aqui Que é o correspondente bancário Da caixa Quando você paga as suas contas Recebe a Bolsa Família A Avenida João Pereira Abreu Telefone 3759001 Teixir Notícias Já botou nos garapes Ezequias Amaro Vilma Todo mundo aí com a gente Zé Filho Tá com a Ritiga do Norte Alta Elétrica Bela Vista Batarias Curiosos Para casa E motos A Avenida Bela Vista 187 Que volta as batarias LM Construção Tudo para construir Reformar Matérios elétricos Em geral Ferramentas A Avenida José Joventrinho da Silva Lá enfrenta o açougue De pão e açúcar Próxima igreja Lá tem Luciano Márcio Fone zap dele É o 9 96087811 LM Construção SN Frutas Frutas Verduras Legumes Em geral Na central de feiras E na via principal Santo Agostinho Conecta e Sandro Segunda-feira É dia da feira Central de feiras Em funcionamento Viu? Segunda É O lembrete aqui Da SN Frutas Preta e Pato Branco Alô Zé Filho Tá com a Ritiga do Norte Zilda Marais A Guerreira Tá sendo Redutor Olha eu DIA Tecidos Especialista em Brilho Em aproximar Modo de fio tinto Preço baixo aqui Roda Torcio Monteiro 11 Telefone 373-128-122 No centro Lunga da Itapé Meril Lunga da Embalagem Seu Lunga Luizinho do Armazém Estive Cereais E Água Mineral O Apongés 142 Telefone 373-117-72 Farmácia Nova Vida De Dissoção Desenovada Abrida 29 de dezembro Em frente A Igreja do Cristóvão Açougue São José No açougue Punta Cotica do Norte Com bala verde Preço bom Olha Cara de primeira qualidade É com ele Mala véia Fone zap Para entregar na sua casa É o 9 974-369-10 Hoje não vai em Marinal Tem Bidinga Do acordeão Valde das Camileiras E Antônio Costa Hoje o teu Ford Zé de Lau Tu vai para onde? Tu vai para onde hoje? Ford Zé de Lau Certo Ford Zé de Lau Tem Bidinho Tem Batista Do acordeão Fossa e Tonia Silvano Lira Tem Desenso do Forró E tem Os Brais do Forró Muito bem É hoje Boa tarde Gerson dos Oito Bars Boa tarde Terceira Boa tarde Para toda a turma Que está escutando A turma de São Domingo Do Bandeira Do Ingá Pão de Açúcar Jataúba A todos Vamos embora Que estão em Catanha Chegou Arrocha o nome Menino Alô João Henrique Ailton Zé Amar Dali Oi 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 Tchau 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 Alô Lucimar Antônio Lá em Mil Som do Total Vem de Bora Mais Branco Toda a tropa Em viz Alô Marinho Alô Teirida Caetano Alô Gustavo Alô Tchau 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 Brinca Zé Preto Brinca Zé Preto Zé Preto da Feira Preto Alô, mim Fala, bola, Paulinho Hoje tem pedido aí no reino Maranhão Alô, João Apolo Parque João Apolo Logo, logo, outra raial aí Fica tranquilo Tá no Parque João Apolo Tá no Zé Pobadito Merda, tá no Triângulo Camular Sabe quem tá com a gente ali do outro lado Alô, José Zidoro Alô, Edson Igarassu Tá Igarassu Região Metropolitana Edson da Coab Alô, boneca de pano Dona Lindalva Mandando alô Alô, Alô Música Parabéns de Kiba Mais uma, Neto Mil Música 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 Eita seu gesto dos oito baixos ali, a cagota serena, tá vendo Rodrigues Lima? Tá lá em São Paulo com a gente, olha Reginaldo, neném, véi Maria, tá dizendo Luizinho do Amazém, tá prestando atenção né? Então segura já é só, rapa no dedo! Música 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 Azeitona chegou, na alvinha chegou, Dona Neve chegou, povo arraiazão Alô Carlos Eduardo, Rosiane Romo, Alô Jacirio Massimil Azeitona chegou, povo arraiazão Azeitona chegou, povo arraiazão Amém. 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 Fiquei mesmo. E não é Val d'As Gamileira não. É rapaz. Val d'As Gamileira. Vai estar lá também Antônio Costa. É hoje. Hoje também lá em Poço Fundo. Bota o microfone perto dele aí. Ô Damião. Damião. Ô Damião. Bota o microfone perto do Pereirinha ali. Olha. Pereirinha do Acordeão. É aqui de Jataúba. Boa tarde Pereirinha. Boa tarde seu Pereira. Boa tarde Teixeira. Mais uma vez eu aqui de novo. Mais vocês. Se Deus quiser. A primeira vez né. Aqui e. A primeira vez que eu tô aqui nesse sítio. Tá aqui né. Que eu nunca tinha vindo tocar aqui não. Na em Poeira. Na em Poeira né. Aqui nas em Poeiras. Clube de Branquinha. Mas que Deus quiser. Agora nós vamos fazer aqui um enforrozinho né. Mas minha turma todinha. Meus amigos que estão por aqui. Dito Zabumbeiro que é um grande Zabumbeiro. O cantor aqui ó. O grande cantor aqui. E vocês estão aí. Damião. Cantor Damião. E Paulinho do Triângulo. Vamos botar pra quebrar. Paulinho. Vai aniversariar quinta-feira viu. Quinta-feira. Sessenta e sete anos. João Chaga tá bonito hoje. Vamos embora. Vem pequena. Vem pequena! Não sei ainda! Vem pequena. Vem pequena. �, vem pequena. Da minha casa pra tua É tão perto que eu vou de pé Já que eu sinto que eu bebo Com o cheirinho do café Que escuto você cantando Com essa voz de mulher Nem mais se fica tão longe Porque você não me quer Faz isso não, meu bem Faz isso não O que faz é que eu me engano De meu coração Faz isso não, meu bem Faz isso não É a noite que eu te amo E me engano essa paixão Na minha casa pra tua É tão perto que eu vou de pé Já que eu sinto que eu bebo Com o cheirinho do café Na minha casa pra tua É tão perto que eu vou de pé Já que eu sinto que eu bebo Com o cheirinho do café E quando você cantando Com essa voz de mulher Nem mais se fica tão longe Porque você não me quer Faz isso não, meu bem Faz isso não Você é bem perto de mim Longe de meu coração Faz isso não, meu bem Faz isso não Minha noite que eu te amo Vem dizer essa paixão Esse pererinha do acordeão Puxando o folha aqui no nosso arraial Direto do clube de branquinhos E poeiras de ataúba Vamos embora Pererinha Cunha Puxando o folha aqui no nosso arraial Puxando o folha aqui no nosso arraial O meu casamento O meu casamento Tô me enganado pra entrar nesse forró, tem de filho paletó E lá dentro ou a marinha dança com mulher, em meio da parede O meu galerita, ele chama a policia, o meu galerita, fica no galetó E aqui nesse forró, o parê, casa todo dia Aqui nesse forró, ninguém fica pra te ter, tem roupado, tem joelho, tem até essa Tinha, pode, tá lá, pode, tá lá, pode, tá lá, pode Toda na verdade mexendo, quem não precisa, preparando de ter, sem apanhamento O meu casamento, pode, faz no outro dia A senhorita que já tá no caritó, vem lá, com o forró, acaba com essa bandeira Tem que ver se vai ajudar no casamento, com a cadeira, com a cadeira Falando só, mas não quero aí, porque eu queria A mentira, cabe-se na mente, o meu casamento, pode, faz no outro dia O meu casamento, o carioca, o meu casamento, tem que ver se vai ajudar no caritó E aqui nesse forró, tem de ser no caritó, e o tazinho, sua marinha dança com mulher, com a cadeira Alô, Rizaldado Pereira, alô, Temilson Delis, carioca, trio carioca do acordeão, rodo de Rizaldado e carioca, vamos arraxar, bola, Damião. Alô, Rizaldado Pereira, alô, Temilson Delis, carioca do acordeão, rodo de Rizaldado e carioca do acordeão. Eu falo aqui, aí Maria Venda Quando ele mata com seu pé, mas na primeira Já quer cantar, é um tratado, mas só só fala Ninguém votou, ninguém votou no Corra Bordó 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 E Carolina chegou também E toquem dias da floregente Zeca de tangar, era um tocador, mas só tocava Ninguém votou, ninguém votou no Corra Bordó 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 Tem que aguentar Viciados no forró, quando termina o arraial Dia pra lá e dizia, nos convidados 16 de setembro Era enganado 16 de setembro Era enganado 16 de setembro Era enganado, ninguém votou no Corra Bordó 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 E o Corra Bordó Vem pra Cá do Caicó Oh, maná, desceu e Oh, mas eu não estou Oh, maná, desceu e O Corra Bordó Rordó Vem pra Cá do Caicó O Corra Bordó Vem pra Cá do Caicó Iuco Alô, ele perto do teu túnel Falou Carlos Eduardo, Edilma Geroso Ei, 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 ei Ei, 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 ei E toca o gabondeiro, um jovem A limpa do da cabeça, do cadáver, da poeira, da pá E toca o gabondeiro, a mulher, e toca o gabondeiro, um copo Eu tô com a chapeã, na cecola, mas vai falar Toca o gabondeiro, um atalidor, um atalidor, outro atalidor Quase aqui na gar games Toca o gabondeiro, banque, por que? A gente quer se roubar Toca o gabondeiro, banque, por que? A gente quer dançar Eu não quero mem E o gabonês é bobada E o diabo cause a chimhada Eu não could congosa Ele não pelo com foda E da bomba é a bombada E do dia que eu vi a gava Ele não pode voltar Estou com o raponeiro, um bom bem animado Da cabeça, dentro da cabeça, dentro da poeira Só que o raponeiro, a mulher está brincando Todos tocaram na sua cor na mamãe Só que o raponeiro, o tapete no outro Vai até o dia clarear Só que o raponeiro, porque a gente quer te soltar Só que o raponeiro, porque a gente quer dançar Eu não vou nem bandeirada E da bomba é essa bobada E do dia que eu tinha garrado Eu não vou nem bandeirada E da bomba é essa bobada E do dia que eu vi a garrada Eu não vou nem poder voltar Vai, Carlinhos, Valério, se cansa não, viu, dona?